Olá! Essa edição é especial com novidades e um final de semana com tantas opções que foi difícil selecionar. Mais difícil ainda será decidir onde ir. Para começar, a dica é para quem tem pequenos em casa. O Imperador das Flores no Sesc permeia por músicas executadas na arpa e no violino e poesia na manipulação de bonecos. Às 17h30, gratuito. Ainda na arte da interpretação, a turma de formandos da Escola de Artes Cênicas Wilson Geraldo aqui de Santos apresenta a montagem Santos Inquérito, com texto de Dias Gomes, no Teatro Guarani, neste sábado e domingo. E o evento Broderagem Hashtag 1, com expositores e as bandas Timeless, Bomba Sônica, Parker e Tava, é uma das atrações do sábado à noite. Onde? No Lobo Estúdio, a partir das 19h, a entrada é R$ 10. E antes de partir para o estúdio, uma opção é conhecer um novo espaço em Santos, o bistrô Plikplok, que receberá a partir das 15h o projeto Crônicas Musicais. Uma parceria de Cid Marcos com Marcos Vinícius Batista, nosso colunista. E anota aí. No dia 16 de dezembro, a partir das 19h, acontece a Noite da Pizza em prol do Luca, um lindo menino que está batalhando para conseguir realizar uma cirurgia nos Estados Unidos. Ele já foi entrevistado com a sua mãe aqui nos nossos estúdios pela jornalista Cris Chalube. Os convites já estão à venda e custam R$ 100, valor que dá direito ao consumo de 22 sabores de pizza, suco e refrigerantes. Os telefones para contato são 99104-7094 ou 3355-5245. E nesse vídeo recebemos nosso primeiro convidado no nosso estúdio, Betinho. Não conhece? Então eu lhes apresento. Obrigado, Nara. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado por você estrear isso aqui, né, gente? Primeiro convidado. É sempre uma coisa boa, né? Muito legal, muito legal. E você, nesse sábado, tem um evento, Viva Pagu, que você está promovendo, um evento destinado a mulheres. Eu estou lá participando de uma das rodas, de um dos bate-papos. E eu queria que você fizesse um convite, então, para as pessoas irem até lá. É claro. O Viva Pagu é um evento da Revista Sanatória Geral, que esse mês trabalha o tema mulher, né? E a gente está lançando uma edição nova nesse evento, que é o Viva Pagu, que tem uma série de atrações. Inclusive a Nara, como falou, já está lá. Está lá numa mesa de bate-papo. A gente tem sete bate-papos, todos com mulheres, temáticas superlegais, jornalismo, maternidade e outras coisas. A gente tem ainda 50 expositoras no Bazar, falando que são mulheres que fazem economia criativa aqui na região. E também a gente tem uma programação cultural bem legal, com música, teatro, e tem exposição, tem cinema no MIS também. Tudo feito por mulheres lá no Viva Pagu, que acontece nesse sábado. Então, fica o convite para vocês, no Teatro Municipal Bras Cubas, ali no térreo que a gente está chamando carinhosamente de Pátio Pagu. Então, é um térreo todo ali do Teatro Municipal. A gente espera vocês às 14h às 21h, com uma extensa programação, para você curtir aí o dia inteiro. E eu queria, já aproveitando a sua presença, eu queria também que você falasse para a gente alguma, desse alguma dica cultural, além do seu evento, que você acha que também mereça destaque. Olha, a dica cultural que eu posso dar para vocês, nesse sábado, é do coletivo Obote. Eles vão estar fazendo uma festa lá no Boulevard Dom Pedro II, chamada Obote, Desequilíbrio em Terra. É um evento do Rafael Forte e Turma, que acontece para ocupar lugares públicos, e tem uma programação também bem legal, que você pode curtir lá no evento do Facebook deles. Muito obrigada, Betinho. Muito de nada, eu que agradeço. pela sua presença, pelas dicas, parabéns pelo trabalho com a Sanatório Geral, com o evento de sábado, um homem promovendo um evento só para mulheres, não é só para mulheres, os homens também estão convidados. Sim, por favor. Mas a programação é para nós, né? Ah, e só para dizer uma coisa muito importante que eu esqueci. O Viva Pagu, ele tem uma função de ajudar o Instituto Neomama. Então, a gente, toda uma parte da renda do evento vai ser revertida para o Neomama, e todas as pessoas que estão participando do Viva Pagu não cobraram o cachê. Então, está todo mundo lá, junto, unido, para celebrar a mulher e também para ajudar o Instituto Neomama. Muito obrigada novamente. Obrigado. Obrigada a vocês. Não esqueça de acessar bocnews.com.br e barragentes para montar a sua própria programação. Até o nosso próximo encontro.